Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício animal dentro do culto. Dentro da nossa tradição, do nosso chão de Quimbanda, o sacrifício animal é de suma importância. Lembrando que o animal a ser sacrificado dentro do nosso culto de Quimbanda, ele é tratado com devido respeito, desde o momento que ele chega no terreiro até o momento do sacrifício. Diferente de muitos animais que são abatidos ali no matadouro para satisfazer o churrasco ali de muitos brasileiros, né? Quem não gosta de uma boa costela, de um pernil, não é verdade? Bom, muitas pessoas criticam sem saber que existe uma ritualística por trás de tudo isso. E não somente o sangue animal é importante dentro do culto, mas ele dá vida e movimenta a engrenagem do culto de Quimbanda. Não somente o sangue animal, mas também o sangue vegetal, que seria as ervas. As ervas estão presentes desde os banhos até aos fundamentos das entidades. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre o assunto. Um forte abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Lá no Eixo, Eixo Mojubá.